Tivemos a premiação da Bola de Ouro, Benzema ganhou e eu resolvi fazer uma coisa aqui no FIFA 23 com vocês. Eu montei um elenco só com ganhadores da Bola de Ouro. Pera lá, tem umas exceções aqui. Se você pega o histórico de ganhadores da Bola de Ouro, você vai ver que temos pouquíssimos jogadores defensivos que ganharam a Bola de Ouro. Então, os que ganharam e tem no FIFA, eu botei aqui no jogo. Como, por exemplo, Yashin, o goleiro histórico, Carnavarro, eu acho que foi isso, tá? Tem outros jogadores, mas eles não estão no FIFA. E para completar nossa seleção de Bola de Ouro, eu botei os jogadores que ficaram entre os 30 da Bola de Ouro desse ano. Então, tem aqui Cancelo, tem Van Dijk, Arnold e outros jogadores que eu já vou mostrar para vocês. Antes, deixa o like, se inscreva no canal e olha só. Benzema, como é o atual vencedor, eu botei ele de titular, tá? Mas a gente tem vários jogadores aqui que poderiam ser titular desse time. Na esquerda, o ganhador lá atrás, Ronaldinho Gaúcho. O Bruxo ganhou uma Bola de Ouro e ele entrou aqui na nossa ponta esquerda, né? Messi, o maior de todos, na ponta direita não poderia ser diferente. Temos aqui Zidane como meio campo ofensivo. Modric ganhou em 2018. Temos o Matthaus, jogador alemão. E aí, como eu falei, Cancelo aqui fazendo uma boa para a gente, já que não tem lateral esquerdo no FIFA disponível nem. Tem lateral esquerdo que ganhou, eu acho, a Bola de Ouro. Enfim, Canavarro ganhador também, Van Dijk, Arnold e a Sheen, né? E agora, olha esse banco de reserva, amigos. É só coisa insana. Ronaldo Fenômeno, só não tá titular porque o Benzema tá lá. Cristiano Ronaldo, um dos maiores da história também. Merecia estar no titular? Merecia, só não tá porque tem o Ronaldo e tem o Benzema que acabou de ganhar. Figo na ponta direita, tem Rivaldo na esquerda. Tem o Gullit, mano, sensacional. E o Gullit joga de SA, de meio campo ofensivo, de meio campo central. Pode jogar em tudo quanto é posição. O Rudger tava entre os 30 aí dessa temporada. Eu botei aqui porque a gente precisava de um zagueiro reserva. Courtois também. É outro que foi até considerado o melhor goleiro do mundo. Vocês viram? Ele ficou em sétimo, acho que na Bola de Ouro. E está aqui fazendo a boa pra gente. Tem mais aqui, rapaziada. Ned, velho, temos Owen, Kaká, Van Basten, Kimmich fez a boa pra gente junto com o Fabinho. E aqui mais dois vencedores da Bola de Ouro, o Bajo e o Tchevchenko. E tinha ainda mais jogadores disponíveis no FIFA que ganharam Bola de Ouro. Mas a maioria deles, como eu falei, todos eles, né? Porque os que são defensores eu já botei aqui. O resto que eu não botei aqui são atacantes. E pontas, e meio campo ofensivos, a gente não precisava mais. Porque, mano, olha a quantidade de cara ofensivo absurda aqui. Já temos uma seleção incrível. E bom, esse super time da Bola de Ouro eu botei na Premier League. Então vamos ver se eles conseguem vencer. São favoritos? Sim! São muito favoritos porque o time tá muito apelão. Mas tudo pode acontecer, né? Vão participar da Emirates Cup, Carabao, campeonato de pré-temporada. Inclusive a Champions League estão aqui no Grupo D com Frankfurt, Sporting e Olímpico de Marseille. Eu vou começar daquela simulada, rapaziada. Primeiro a gente vai simular até metade da temporada. E aí a gente vai ver se o time tá no trilho, né? Tá no caminho certo. Bora! Bom, chegamos aqui já e olha só, dá pra ver que venceu o Aston Villa por 2x0. Vamos ver de cara aqui, manos. Ó, Carabao Cup, estamos aqui na semifinal. Do outro lado tem City Spurs. Vamos enfrentar o Leeds United. Nas quatro finais eliminamos o QPR, né? O Kings Park Rangers. Tiramos o United nos pênaltis, na fase 4. Na fase 3 a gente eliminou o Newcastle por 2x1. Tudo resultado apertadinho, manos. Fase 2, 2x1 no Aston Villa. E na fase 1 a gente não jogou, né? A gente entrou na fase 2. Então, ó, a gente tá na semifinal, mas não foi fácil não, hein? Campeonato de pré-temporada, vamos dar uma espiada. Caraca, o time não ganhou o campeonato de pré-temporada. Ficou em segundo. Como assim, velho? Como assim, né? Deixa eu ver a primeira liga então. Tamo em primeiro. Tá, o time tá voando aqui. Mas, ó, o Liverpool tá na cola, hein? A gente tá com 54 pontos. Tem só uma derrota. Três empates, 17 vitórias. O Liverpool tá bem parecido, né? Tá bem parecido mesmo. A diferença é que a gente tem duas vitórias a mais. Eles têm dois empates a mais que a gente. Mas eles só têm uma derrota também. Então tá muito pegado essa Premier League. E o City não tá muito atrás, não. 49. Olha ali, mano. Que doideira. Na Emirates Cup, acho que vai rolar ainda, hein? Ó, fase 3 a gente vai enfrentar o Brentford. Deixa eu dar aquela espiada na UEFA Super Cup. O Real Madrid mesmo sem o Benzemaio, o Ruder e o Modric, que tá tudo no nosso time. E o Courtois, inclusive, né? Ganhou de 2x1 aí a partida contra o Frankfurt e foi campeão. O que mais interessa? A sonhada, a famosa, a Champions League. E estamos nas oitavas contra o Benfica. Mas pera, passamos em primeiro, tivemos três vitórias, um empate, duas derrotas e 10 pontos. O Sporting também fez 10 pontos. Esse time aqui, hum, é bom, mas, velho, eu pensava que ia estar passando tudo 100%. Que nada, tá passando perrenguinho também, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na central do elenco, manos. A gente vai conseguir... Ih, Cancelo tá machucado. Já estamos... Nossa, dois meses. Dois meses fora, já estamos sem lateral aí. Talvez seja esse um dos problemas. Bora ver quem é o artilheiro do time. Ronaldinho Gaúcho tem 17 gols, tá em 30 partidas e 8 assistências, tá voando. Melhor aí, disparado, né? E agora, olha só, o Van Basten, que era reserva da reserva, a CPU botou ali titular pelo jeito. O cara tem 16 gols, né? E o Figo também, 14 gols. Aí vem Zidane, vem o Ronaldo. O Mataus tá fora. Tá com uma suspensão, mas beleza, não é nada demais. Cancelo machucado, que tava com duas assistências e dois gols. Aí vem Kimmich, que tá jogando, Ned, velho. Enfim, cadê o Messi e o Cristiano Ronaldo? Ó, o Messi tem um jogo na temporada, mano. Não jogou mais. Benzema nem entrou em campo. Pô, sacanagem com o Benzema, né? Tá zerado, velho. Eu acho que é o único que tá zeradão. Ó, quem tá zerado, hein? Benzema, Porto A, Cristiano Ronaldo e Chevychenko. Essa é a galera que não jogou, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Deixa eu vir aqui na escalação do time. Ó, apesar de os caras não tá jogando, né? Vocês notam. Eu botei ele aqui de titular, mas a CPU muda, né? Não tem jeito, eles mudam aí e fazem o que eles querem na simulação. Poderia manter o máximo possível no time que a gente bota, né? Seria mais da hora. Mas, enfim. Cara, tô com vontade de fazer o seguinte, né? Botar o Kimmich lateral direito e passar o Arnold pra lá, hein? Já que vai ficar dois meses fora. Ou vou deixar na mão da CPU também, cara. CPU que se vira, né? Talvez só fazer um esqueminha aqui, ó. Botar um 4-3-3 conservador, vai. Praticamente não vai mudar nada, né? Só um time um pouquinho mais defensivo. Vamos ver se vai dar certo essa doideira. E vamos lá pro final da temporada pra simular isso aqui. Amigos, preparem-se. Vamos ver se esse time aqui deu liga de verdade. Final da temporada. Será que ganhou alguma coisa? Premier League cravaram. 38 jogos, 31 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Quase chegou a 100 pontos. Faltou pouco pra fazer história na Premier League. 94 gols marcados, melhor ataque. E a melhor defesa só com 31. Caramba, mano. A defesa ali me pegou um pouco, porque a gente não tinha muitos jogadores substitutos ali pra defesa. Vocês viram? A gente não tinha lateral direito reserva. A gente não tinha lateral esquerdo reserva. Zagueiro reserva só um, que era o Rudia. Então tava meio complicada a situação. Mesmo assim, deu conta aqui na PL. 97 pontos. Emirates Cup. Quem levou foi o City. A gente ficou pra trás. Na fase 5. Nossa Senhora. Perdeu pro Blackburn. Beleza. Carabao Cup. Caramba, Roma. A galerinha da bola de ouro aqui viajou, hein. City ganhou. Então duas copas aqui que o time não consegue levar. E agora, vamos ver a Champions. Campeão da Champions. E o mais doido, final contra o Leverkusen. O que aconteceu nessa Champions League aqui? O mais improvável possível. Tá. Oitava, a gente pegou aqui... Benfica. Então, nossa, 7x2 no agregado. O time jogou com vontade. Aí foram pras quartas, né. Tiramos o Milan por 6x1 no agregado. Também fez a festa aqui o time. Na semifinal, 7x1 no agregado contra o Chelsea. E na final, 2x1 foi disputado. Deixa eu ver aqui o Leverkusen, manos. O Leverkusen tirou quem? Tirou o Liverpool. 3x2 no agregado. Nas quartas e finais, tirou o PSG. 4x3 no agregado. Semifinal aí, pegou a Jax. Mandou bem 3x0 no agregado. Mas na final, não teve jeito. Então, a gente conquistou os dois títulos mais importantes. Premier League e Champions League. E agora, vamos ver aqui os números, né. O Van Basten destruiu. Provavelmente vai ganhar outra bola de ouro. Vai chegar só a quarta. 44 gols em 56 jogos. 10 assistências. Ele teve uma nota média, tirando amistosos, né. Só de jogos oficiais, de 7.83. Logo, depois dele, vem o Ronaldinho Gaúcho. Aí, com 30 gols na temporada, muito bem. 3 assistências. Foi o cara que teve mais assistência no time. Depois, vem o Figo com 20. Zidane com 16. Aí, Matheus, Ronaldo... Ah, o Messi jogou mais, hein. O Messi fez 6 gols e 3 assistências. Deixa eu ver o Cristiano Ronaldo. Mas o R7 não jogou. O Cristiano Ronaldo não jogou, rapaziada. Benzema, Courtois, Cristiano Ronaldo e Cevchenko realmente não jogaram, tá. Que bizarro. O Van Basten foi o artilheiro da Premier League com 29 gols. Mas olha só, mano. O Salah fez 28, tá. Gabriel Jesus, 26. Os caras voaram também. A assistência, o Bailey aí do Aston Villa em segundo o Ronaldinho Gaúcho. Yashin, sem sofrer gols, né. Clean Sheets, 16 jogos em 38 partidas. Na Emirates Cup, o Wilson e Gabriel Jesus, artilheiros. Na assistência, Mahrez e Wiza. Gabriel Jesus fez uma boa temporada. Carabao Cup, Puk e Woodrow. O Ronaldinho ali encostadinho, né. Na assistência, Mahrez. E na Champions League, deu o Van Basten, 12 gols em 11 partidas. O cara voou. Vai ser o melhor do mundo, muito provavelmente. O Ronaldinho voou na assistência. Ficou em primeiro ali, junto com outros jogadores. E olha só, eu entro aqui na escalação. Benzema, Messi, os caras que mal jogaram, continuam aqui, né. Cristiano Ronaldo reserva imediato, não jogou. É isso, rapaziada. Simulação aí, a CPU mexe, né. No time, bastante durante a simulação. Mas esse time estava bem forte. Conseguiu os títulos mais importantes. Bola de Ouro e a Premier League, né. Agora imagina um time desse na vida real. Que doideira que seria. Vou fazer aquela perguntinha pra vocês. Acharam justo o Benzema ter ganho a Bola de Ouro? Pra mim, ele mereceu demais. É isso. Hoje temos um draft incrível. Fiquem ligados, tá. Tamo junto e até mais. Tchau.